Estamos ao vivo Pessoal, aqui na continuação do evento Concepção Projetual tivemos o primeiro momento com o arquiteto Cairo Kuda que é fundador da comunidade Metodologia de Projeto foi super show e agora a gente está com toda essa expectativa para receber aqui o arquiteto Leonardo Beltrão da Beltrão Arquitetura o Leonardo que é professor universitário na faculdade CEAP nos cursos de arquitetura, engenharia civil e design e proprietário, como já falei, do Beltrão Arquitetura a empresa atuante em projetos residenciais e institucionais o Leonardo eu tomo a liberdade de dizer da minha imensa alegria o Leonardo foi aluno de graduação desta casa, desta universidade e retorna aqui conosco hoje falando para os alunos para as turmas da Unifap sobre projetos, sobre metodologia com enfoque um pouco diferente do Cairo Kuda para enriquecer a nossa tarde então quero chamar aí o Leonardo para entrar no estúdio por favor, Anely agora, oi Léo vou tomar a liberdade de chamá-lo de Léo é o Leonardo Beltrão seja muito bem-vindo aqui ao nosso evento e como nós havíamos falado que este evento tem um formato híbrido parte é online, parte presencial e aí no auditório já cumprimentando novamente os alunos da Unifap os alunos do CEAP Léo vou passar a palavra para ti para você fazer as suas considerações iniciais e já vamos aqui te acompanhando na apresentação Obrigada Obrigada Eu sou um apaixonado pela tecnologia então a visão que eu vou trazer para vocês é uma visão de integração dos parâmetros tecnológicos ao desenvolvimento do projeto e eu acho que vai ser bastante válido porque isso vai complementar a visão do palestrante anterior então a gente vai um pouco mais a fundo a gente vai um pouco mais pormenorizar as questões e aí eu quero que vocês sintam-se super à vontade para perguntar, tirar dúvidas pode ser online ou pode ser presencial também até prefiro esse contato tá bom? eu fiz uma apresentação bom eu criei um título aqui para essa apresentação embora o nosso evento ele seja intitulado concepção do projeto arquitetônico mas nós vamos trabalhar com uma variante tá? da metodologia do projeto que é uma metodologia que nós desenvolvemos no estúdio que faz parte também de uma experiência que eu tive quando eu iniciei o doutorado em Lisboa que foi exatamente nós aproximarmos as relações computacionais à produção arquitetônica e como que de certa forma existe uma necessidade massiva de aproximar as questões do mercado do que é produzido no mercado né? da universidade então senti esse teste eu consegui perceber isso atuando enquanto docente desse certo engessamento metodológico e que não consegue acompanhar a evolução do mercado que é muito rápido tá? então a ideia aqui é nós refletirmos sobre isso né? até que ponto nós temos desafios metodológicos dentro das disciplinas de projeto não só nas disciplinas iniciais mas também nas disciplinas de projeto mais avançadas né? e como que isso poderia estar diluído dentro de uma cadeira conceitual da própria universidade né? no próprio curso de arquitetura e vou mostrar aqui algumas possibilidades pra vocês então aqui a gente vai trabalhar a metodologia do projeto e aí eu selecionei três palavrinhas que eu acho assim fantásticas pra gente poder discutir e tecer as nossas reflexões que são conexões que é uma coisa que na cabeça da gente eu percebo muito nos meus alunos é difícil você conectar etapas é difícil você poxa do programa de necessidade como é que eu vou chegar na forma como é que eu vou chegar na forma como é que eu vou chegar em qual é a etapa então há uma necessidade de entendimento como estabelecer essas conexões né? depois maturidade o processo de projeto ele é um exercício constante de maturidade de projeto então não adianta você fazer uma planta linda não adianta você fazer uma forma linda a partir de muito teste tá? e isso tem que estar incorporado no 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 seu processo criativo e também vem um puxão de adia pra nós professores dentro da cadeira de projeto de exigir de estabelecer exatamente esse recurso de você estar sempre experimentando e amadurecendo cada etapa do projeto tá? e outro ponto que é uma palavra que eu gosto muito de tecnologia tá? como eu posso aproximar a tecnologia do meu ato de projeto vocês estão a maioria aqui estão no primeiro semestre queria agradecer a presença de alguns alunos que estão são lá da faculdade levantem a mão aí eles não estão no primeiro semestre já são mais avançados mas eu acho que o que nós vamos discutir aqui é novo também pra vocês a gente não tem essa oportunidade de discutir em sala temas diversificados e agradecer também a minha equipe a Regina e a Marcela que fazem parte do estúdio que vieram aqui me ajudar nesse processo agora sim gente uma primeira reflexão isso do ponto de vista metodológico do projeto como é que ocorre que ocorrem as etapas de entrega de produtos e vocês vão ouvir muito eu falar esse termo produto sim eu considero a arquitetura um produto dentro dessa perspectiva um produto evidentemente que tem uma função específica e que tem e que vai ter um resultado que deve ser um resultado esperado dentro de uma relação contratual entre o arquiteto e o cliente então eu trago uma visão um pouco mais de mercado pra vocês vejo o que é esse processo mas dentro de um processo metodológico nós temos lá as etapas quem leu o livro do Laerte Neves viu que ele divide o livro em duas etapas a etapa de investigação onde você vai coletar dados e depois uma etapa de desenvolvimento e síntese onde de fato você vai desenvolver você vai trabalhar a ideia do projeto existem pequenas diferenças no campo de atuação e isso foi fruto na verdade de primeiro uma percepção minha e de alguns colegas que atuam no mercado de que essa metodologia ela se modifica um pouco à medida que você primeiro avança na sua experiência enquanto arquiteto e segundo o grau de incorporação de tecnologias que você incorpora a ser um workflow e o workflow aqui seria o nosso fluxo de trabalho ou seja o que de fato eu trago como ferramentas como aparato tecnológico para que isso realmente gere para mim processos e parâmetros dentro do meu projeto para que eu consiga a máxima eficiência e outro ponto que traz muito medo para os alunos de arquitetura é essa palavra eficiência como eu vou conseguir comprovar a eficiência do meu projeto e aí a gente cai por terra totalmente a forma pela forma porque a forma pela forma ela vai cair na seara do gosto não é verdade? ah eu acho bonito não a arquitetura tem antes de tudo ser eficiente e aí nós temos diversas ferramentas que vão dizer essa forma ela é ou não eficiente comparada com essa outra forma ferramentas que a professora Annelisa domina no campo de atuação dela na área de conforto ambiental ferramentas que eu domino na área de parametrização que vai me dizer essa forma é mais ou menos eficiente dentro desse problema que foi proposto isso nas diversas escalas do projeto vocês vão se deparar com isso a escala do mobiliário até a escala do urbanismo tá? não 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 aí eu proponho pra vocês nós analisarmos o modelo 2 que é o modelo que eu costumo trabalhar ao invés de nós pensarmos linearmente todas as etapas do processo programas de necessidades organograma fluxograma matriz de adjacências e aí você vai evoluir para as ideias de partido aí lá na ideia de partido você vai através do domínio de representações você vai trabalhar a planta que a gente chama lá de os planos horizontais os planos verticais que são os cortes as fachadas os planos tridimensionais né? ou seja um pensamento mais linear do processo eu proponho nós pensarmos em ciclos evolutivos e aí o processo de experimentação vai ser muito mais perceptível como é que funciona essa ideia do ciclo evolutivo? então você tem um input vou falar muito na linguagem da computação que é uma área que eu tenho trabalhado e nós temos ou seja nós temos um um problema e nós temos que trazer um resultado para esse problema como dentro do processo criativo e aí vem eu vou falar vou repetir um pouco a fala do professor Cairo né? criatividade não é uma herança genética não é uma herança divina é um método essencialmente um método que começa para alguns desde a infância vem de uma herança até cultural de como ocorreu a educação a criação daquela pessoa mas você consegue adquirir você não teve não teve tanto esse contato cultural para se tornar uma pessoa mais criativa entre aspas mas criatividade nada mais é do que um amadurecimento do método de métodos para resolver certos problemas desenho design arquitetura qualquer uma dessas profissões ou fazeres que exige um certo nível de de introspecção de análise de síntese e que vez ou outra é tido como uma herança quase genética eu sou criativo ou não sou criativo nada mais é do que o desenvolvimento interno de um método que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida ou se você nunca teve contato com isso durante a faculdade e daí para conhecer várias pessoas que eram assim fantásticas no desenho pessoas que tinham soluções arquitetônicas fantásticas porque de repente tiveram uma herança uma herança familiar contato com arte contato com cultura contato com diversos conteúdos desde a infância isso foi tornou naquele momento criativas mas conhecer também pessoas que não sabiam nem desenhar durante o curso e que fizeram trabalhos de extrema excelência durante a faculdade por quê? porque começaram a desenvolver o método esse método aí de gente fazer fazer você preencher a folha de papel em branco no primeiro momento seja o que for e no segundo momento amadurecer aprimorar é o caminho certo para você chegar na excelência não existe outro caminho não existe pinterest não existe não existe herança divina não existe espíritos criativos que vão não existe isso é fazer e fazer muito então se o teu caderno de desenho está vazio cuidado isso é um indício que você não está no caminho certo então o ciclo evolutivo como é que ele funciona a cada ciclo há um processo aquilo que ele colocou lá de síntese é um processo de que? há um processo de amadurecimento cada nó do ciclo que ele se completa na linha ele gera um produto esse produto ele vai gerar um certo nível de reflexão o produto dentro do processo ele não significa que é uma planta não significa que é uma maquete pode ser qualquer tipo de ferramenta que funcione para você o Oscar Niemeyer por exemplo ele utilizava muita ideia do texto ele escrevia primeiro o que ele queria e depois ele desenvolvia o desenho certo? então era o método que funcionava para ele vocês vão com o tempo descobrir o método que funcione para vocês Zahadid por exemplo usava muita ideia da monfogênese usava muita ideia dela pegar objetos escanear e a partir daqueles objetos escaneados tridimensionalmente ela conseguia criar formas pegava fragmentos desses objetos e montava as suas formas o Frank Gehrer por exemplo utilizava maquetes de papel maquetes de materiais mais maleáveis e aí experimentava a gente entendia como aquilo iria dialogar com o edifício com o problema que estava sendo proposto então cada método ele é específico é individual de cada estúdio de cada escritório e de cada um de vocês e isso aí vem outro puxão de alheia para nós professores deve ser estimulado durante o curso não engessar os métodos não engessar as possibilidades de cada aluno dentro da docência quando a gente atua eu fiz uma especialização nessa parte de docência nós temos os diversos saberes alguns de vocês aprendem ouvindo outros de vocês aprendem olhando só olhando já aprendem é uma coisa que eu sinto muito inveja outros já são mais sinestésicos ou seja aprendem manuseando são mais táteis então nós como professores que trabalham na docência precisamos reconhecer os diversos as diversas formas de saberes e a gente precisa incorporar isso durante o processo então quando a gente fala em metodologia e por muitos anos eu apliquei essa metodologia mais linear eu senti em alguns alunos certa dificuldade uma certa dificuldade de estar engessado nesse processo e quando você trabalha com ciclos evolutivos você abre o leque para produtos diferenciados a partir de saberes diferenciados esse é o primeiro ponto de reflexão cada lâmina dessas são pontos de reflexão então eu começo falando de criatividade porque é um parâmetro metodológico que precisa ser avaliado ah eu não consigo eu não consigo fazer deve ser primeiro porque você aprende de um jeito específico deve ser pelo fato de você não estar experimentando e quando eu falo experimentar é fazer muito desenho é muito desenho é muita maquete é muita experimentação é muita proposta uma planta bem desenhada nunca vai ser o projeto ideal eu estou me matando fazendo um desenho maravilhoso a professora vai amar não vai porque o que importa nesse primeiro momento e nos semestres iniciais é o que? é a quantidade de experimentações que vocês vão fazer são várias plantas várias portas esquemáticas várias propostas e aí no primeiro momento o que é que o que é que vocês tem que desenvolver de habilidade é exatamente o mecanismo de representação primeiro que não sejam tão demorados para que vocês consigam maximizar o processo de experimentação aí são cortes esquemáticos são plantas esquemáticas e aí quando aquilo está ok vamos passar para a próxima etapa e sim você exercita corte fachada num desenho mais técnico do que eu costumo chamar de produto contratual gente a planta como a gente conhece que é detalhamento técnico é um produto contratual é a última etapa do processo desde o desenvolvimento dentro de um escritório a gente começa a fazer o que? com o cliente começa a fazer um briefing que nada mais é do que entender o cliente entender o lugar aquilo que o professor colocou anteriormente então a gente começa a trabalhar o briefing vai no terreno começa a investigar começa a entender a demanda a cultura as relações do lugar faz as experimentações faz as propostas apresenta para o cliente algumas imagens em uma planta prévia ou seja a gente não perde tempo com cota com cortes técnicos detalhamento técnico só depois para a gente dar aquele ok bacana é que você começa a desenvolver o detalhamento técnico e eu vou contar um segredo para vocês geralmente quando vocês forem montar o escritório não serão vocês que vão desenvolver o detalhamento técnico serão os colaboradores aí a Regina te amo tu mora aqui tu mora aqui no meu coração desse lado tá então por quê? porque dentro de um escritório existe um processo e viver de arquitetura a gente aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso exige equipe exige equipe não tem essa aí você é um escritório um arquiteto freelance beleza mas você vai fazer parte de uma equipe certo? parte de um processo de projeto depois a gente vai entender um pouco mais essa complexidade porque que eu afio para vocês que viver de arquitetura exige equipe próximo próxima reflexão a natureza do repertório tá e aí eu tenho aí eu tenho uma reflexão bem legal que é a episteme e a técnica né que são o nível de repertório o nível de leitura que eu tenho que ter para eu ser um bom arquiteto olha como é injusto né para a gente na área de arquitetura o que? a quantidade de conhecimentos que a gente tem que desenvolver durante e fora da faculdade porque senão gente vocês não vão parar de estudar cada projeto é às vezes às vezes ah eu vou fazer um projeto de uma praça eu vou fazer um curso vou fazer alguma coisa vou procurar referências se eu nunca fiz um projeto de uma praça entende? então é uma atualização constante ainda mais se você trabalha como o nosso escolar trabalha com uma diversidade de projetos a gente não faz só reservência a gente faz projetos projetos de já trabalhei com projetos de urbanismo já trabalhei com projetos de praça já trabalhei com projetos de escola de UPA de casas os últimos projetos que nós fizemos aí lembra Regina? praça uma praça Mazagã nós fizemos uma a casa do autista né a casa do autista então são projetos já fizemos fachadas então uma variedade vasta de projetos sabe então olha só história da arquitetura ninguém dá valor no primeiro semestre eu percebo isso porque mas é algo super importante porque vai te dar um certo nível de erudição no teu discurso olha que legal quando você está com o teu cliente e você está defendendo um projeto e sim gente o projeto é uma defesa porque o cliente ele vem com as ideias mais esbrúxulas possíveis não eu quero usar todo afastamento eu quero ocupar todo o terreno e o primeiro grande embate que você vai ter com o seu cliente é tentar convencê-lo então você tem que estar unido no teu discurso arquiteto que não tem um bom discurso não é um arquiteto é um desenhista porque primeiro você tem que convencer primeiro você tem que ter uma ideia a ideia tem que estar muito bem amadurecida segundo como é que eu vou convencer nessa proposta que essa é a melhor proposta porque eu fiz todo o processo de amadurecimento fiz teste fiz várias simulações e eu acredito piamente que essa é a melhor proposta do cliente aí vem o processo de quê? de convencimento porque o cliente é leigo gente o cliente ele ouve o pedreiro a maioria dos clientes ele ouve o primeiro pedreiro pra depois contratar um arquiteto porque o pedreiro falou o seguinte tu precisa aprovar o alvará da tua obra e pra você aprovar o alvará você precisa de um arquiteto então veja o primeiro grau de convencimento que eu vou ter aqui é ei cliente eu não sigo só pra você tirar um alvará certo? o que que vai te dar respaldo no discurso que eu acredito que é a parte mais importante que vai te auxiliar na venda se tu não é um compreendedor tu não vai sobreviver muito bem na área da arquitetura então o que que vai te dar respaldo? história da arquitetura você conhecer a história é importante não pra você copiar elementos não pra você fazer o que a gente chama de pastiche né já ouviu esse termo? que é a cópia o c e o c e o v de elementos é aquilo que o professor Carlos falou né a coluna dórica a gente fica fome vocês vão perceber mais tarde que isso é tão 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 chegue tá? vamos evoluir nisso teoria da arquitetura que é diferente da história é outro ponto interessante pra você é alcançar esse conhecimento pra gerar um todo repertório de discurso de convencimento depois comportamento sim a gente precisa entender o comportamento do nosso cliente né precisa entender o comportamento pra que a gente consiga projetar e também convencê-lo daquela proposta e a percepção e quando eu falo percepção aqui gente é uma visão mais biológica do processo de percepção é como as pessoas se movimentam quais são os ângulos de visão é quase uma questão ergonômica se é que vocês me entendem né o mecânico biológico como é que as pessoas se movimentam porque o espaço define comportamento se vocês acham que não esse edifício aqui define o comportamento de vocês o padrão de circulação o padrão de interação o espaço e aí na sintaxe espacial não sei se vocês já tiveram contato com esse tema ele fala exatamente isso espaço define comportamento então se eu quero estimular o comportamento de interação o caminho do projeto é outro se eu quero estimular o espaço de introspecção o caminho de projeto é outro então cada comportamento vai ter um nível de projeto vai ter uma solução projetual deu pra entender? beleza então esses são os conhecimentos da episteme depois nós vamos pra técnica eu coloquei até uma imagem ali no projeto nosso né técnica construtiva ah mas é engenheiro não você tem que conhecer técnica construtiva tá eu tive a oportunidade de participar de um concurso internacional junto com uma professora amiga minha pra escola uma escola na África onde nós começamos o partido primeiro desenvolvendo uma técnica construtiva porque lá era escasso de recursos lá já existiam algumas técnicas de produção de tijolos como foi mostrado no Francis Querer então precisava entender como era aquela técnica entender a resistência do material pra entender quais são os pãos máximos que eu poderia trabalhar pra definir as salas de aula era uma escola pra definir um vão de sala de aula pra definir a altura a massa pra definir cobertura certo então não foi um partido funcional inicialmente foi um partido construtivo porque se eu tô daqui na Amazônia eu não vou não tem como reproduzir a nossa técnica construtiva na África a mão de obra é diferente nós temos o clima é diferente é tudo muito diferente então nós partimos daí então sim conhecer a técnica construtiva pode ser um caminho bem interessante pra você desenvolver iniciar o desenvolvimento de um partido tá de um partido arquitetônico posteriormente propriedades dos materiais de construção tá se o piso cerâmico ele é tipo A se ele é tipo B se ele é retificado se ele não é retificado se o tijolo ele é ele é ele vai ser assentado a singelo ou a cutelo tudo isso tem implicações primeiramente estéticas né e também funcionais tá então é interessante que também a gente comece a desenvolver esse conhecimento e aí os fornecedores são grandes parceiros aí que fazem nós temos fornecedores que fazem palestras inclusive com alunos que vocês poderiam depois organizar com eles pra conhecer os materiais pra você conhecer eu tenho uma regra que eu sempre falo com meus alunos você só especifica aquilo que você domina ah mas eu quero fazer um brise maravilhoso tá que material é como é o encaixe quais são os requisitos funcionais se tu não conhece não indica por que por que que é importante você ter esse nível de responsabilidade normas de desempenho as normas de desempenho hoje ela praticamente joga no colo do arquiteto a responsabilidade pelo produto que ele está propondo é como se fosse um manual a necessidade de um manual de instruções de um celular se você usar se você projetar desta maneira tá você mantém a garantia se você fizer de outra maneira você não mantém a garantia então essas normas novas relativamente novas novas elas impõem um grau de responsabilidade civil civil tá muito maior agora para os profissionais de engenharia e arquitetura então aquilo que você especifica você tem que conhecer tá então ocorre aqui uma coisa que não ocorria antes uma aproximação do projetista do profissional arquiteto com os fornecedores tá então uma das coisas que vocês terão que fazer quando vocês desenvolverem os projetos é beleza qual é o material que a gente vai aplicar nessa fachada nesse piso nessa cobertura vamos conhecer o fornecedor vamos ver o que é que ele fala com relação ao afastamento máximo de estruturas de sustentação da telha para eu poder representar corretamente no projeto entende? não é só sair desenhando na doida tudo tem norma tudo tem medidas tudo tem um nível de exatidão que vocês também não estão acostumados mas à medida que vocês vão avançando nas disciplinas e no semestre vocês vão percebendo que as coisas vão se afunilando nesse caminho de um certo nível de exatidão e profissionalismo tá bom? outra reflexão importante para a gente poder pensar um pouco essa metodologia do projeto é nós entendermos a natureza e a escala do projeto e aí eu selecionei para vocês algumas escalas porque cada escala é um repertório cada escala é um repertório e vocês já perceberam que para você alcançar o repertório é um nível de amadurecimento de estudo dentro daquela proposta que você vai desenvolver então eu selecionei aqui por exemplo a escala do mobiliário quando você vai desenvolver projeto por exemplo um projeto de interiores e eu acho que a professora Raiza trabalha bastante com isso que eu pude acompanhar aí na rede social do escritório dela com a parte de interiores nós também fazemos esse tipo de projeto exige evidentemente o nível de conhecimento da cadeia produtiva desses sistemas no caso a gente vai trabalhar com materiais mais padronizáveis que é o caso do MDF que é o caso desses utensílios como o kitop enfim então tudo é medida exata tudo é milimétrico então é necessário nesse primeiro momento ao analisar a escala do mobiliário você entender o repertório necessário para trabalhar com essa escala depois nós avançamos para a escala das edificações novamente um outro repertório e aí o grau de compatibilização com outros campos disciplinares é muito maior engenheiro civil engenheiro eletricista engenheiro sanitarista são disciplinas complementares são campos disciplinares complementares que vão atuar junto no projeto arquitetônico e você como o professor Caio colocou é o maestro é você que está orquestrando o diálogo e o contato desses campos disciplinares geralmente nós arquitetos somos os gestores do projeto é nós que vamos lá receber o cliente anotar as demandas criar uma proposta entregar para os nossos colaboradores engenheiros técnicos para eles desenvolverem os complementares eles vão devolver para nós nós vamos analisar revisar e se porventura houver algum nível de dificuldade de compatibilização devolver para que seja feito o ajuste de cada campo disciplinar até que você chega no nível de compatibilização de projeto que seja aquilo que a gente chama de executivo projeto executivo ou seja é o grau máximo de compatibilização do projeto tá bom depois nós temos o desenho urbano outro nível de repertório aí já tem que conhecer um pouco mais sobre botânica um pouco mais sobre me aproximar um pouco mais dos campos e das teorias do urbanismo do espaço público do desenvolvimento do conceito de paisagem ou seja são repertórios que não vão ser tão relevantes nas etapas anteriores mas que nessa vai ser e por último o sistema de espaços livres então nós temos outras nós temos jardins por exemplo então o sistema de espaço livre que já é um grau de compatibilização com o urbanismo com a engenharia de tráfego com a engenharia civil mais especificamente a parte de pavimentação com o arquiteto que vai pensar acessibilidade com o arquiteto que vai pensar o paisagismo quanto maior for a escala mais será o contato entre você e outros profissionais porque o nível de complexidade e de interação trans e interdisciplinar é muito grande certo? vocês tem alguma pergunta para fazer sobre esse tema? estão tímidos estão tímidos a gente vai já acabar com essa timidez a gente vai já acabar com essa timidez gente eu trabalho lá na faculdade com uma coisa que é fantástica meus alunos sabem que é o famoso constrangimento cara é a melhor coisa que tem para quebrar a timidez a gente constrange geral próximo gente outra outra reflexão que a gente vai chegar um pouco mais na tecnologia nós vivemos na história da arquitetura mudanças primeiramente técnicas de arquitetura aqui eu selecionei duas imagens que são bem emblemáticas são dois projetos icônicos da história da arquitetura um é moderno e outro é contemporâneo de um lado eu tenho lá o Leitobusier com a Vila Savoy e desse lado nós temos a Azar Hadid eu não consigo nem ler o que é o museu é o museu o museu da Azar Hadid de um lado nós temos uma edificação que trabalha com ângulos geralmente voltados a eixos em 90 graus altura profundidade sempre relacionando a eixos em 90 graus essa residência em especial ela tem no seu terraço algumas curvas mas a curva sempre é uma curva bidimensional que nós chamamos ou seja uma curva que você vai ter em um dos eixos e estabelecer uma extrusão isso é uma curva bidimensional no caso no caso da Azar Hadid e que já você já vê um certo nível de complexidade até na questão da representação desse projeto como é que eu vou representar essa como é que seria um corte desses elementos que ora é cobertura ora é parede ora é estrutura então há aí um alto grau de complexidade formal mas isso não quer dizer que o projeto deixou de ser eficiente ou ele apenas é belo até porque a gente vive hoje na arquitetura contemporânea um paradigma muito grande da eficiência projeto além de belo tem que ser eficiente ele tem que ser eficiente e aí no caso da Azar Hadid a gente vê claramente o que a gente chama de curva tridimensional nos três eixos você tem curva então pode parecer uma coisa boba mas isso exige primeiramente uma evolução técnica cada quadradinho desse é uma peça que foi fabricada para estar situada exatamente nesse ponto dessa curva que vai se complementar a partir da sobreposição de uma estrutura metálica que faz uma espécie de exoesqueleto nessa estrutura então primeiro nós estamos diante de uma evolução técnica e dentro dessa evolução técnica nós temos uma aproximação de tecnologias no arco do projeto que a gente começa a aproximar do que? do BIM a gente começa a se aproximar da parametrização a gente começa a se aproximar da fabricação digital isso impõe para a gente uma mudança profunda na metodologia do projeto ah mas isso não vai chegar em Macapá vai a gente já começa a ver algumas experimentações principalmente voltadas a objetos a uma a uma divisória a um pavilhão né paramétrico por exemplo então sim gente isso vai ser logo logo uma realidade na nossa região inclusive a partir do momento que a gente começa a trabalhar high tech e low tech que é uma outra discussão que a gente vai colocar aqui próximo reparem peguei o mesmo projeto as mesmas obras e mostrei para vocês para mostrar para vocês aqui como a representação ela muda também então de um lado nós temos aquilo que a gente tem costumeiramente trabalhado na na faculdade que são as plantas os portes na verdade as vistas que é que são as vistas ortogonais é como se você tivesse um modelo fizesse cortes nesse modelo e aí você conseguisse gerar projeções ortogonais para que isso possa ser melhor lido numa etapa de obra por exemplo tá no segundo modelo nós temos o modelo de construção desse modelo de construção automaticamente claro que não automaticamente mas desse modelo de construção eu vou ter elementos que serão elevados diretamente para uma produção em indústria e montados no local eu não vou ter gerado planta corte e fachada desses elementos eles vão simplesmente do ambiente computacional para a fabricação que é o paradigma da fabricação digital então vejam como muda inclusive o aspecto da documentação enquanto no primeiro momento a documentação ela é aquilo que realmente a gente conhece e costuma desenvolver na faculdade no segundo momento é algo muito complexo no seu desenvolvimento e que vai ter diversas cadeias produtivas diferenciadas e cada cadeia produtiva arquivos e extensões diferentes ficou alguma dúvida aí? então eu estou comparando sete minutos vamos lá está acabando bom aqui foi uma foi um um gráfico que eu fiz para mostrar um pouco dessa diferença de paradigma da metodologia projetual daquilo que a gente trabalha e como é que a gente pode inserir aos poucos tecnologia dentro desse processo então aquilo que o professor Caio eu vou falar bem rápido porque ele foi muito muito feliz assim muito enriquecedor porque ele falou sobre esse tema sobre a questão de desenvolvimento metodológico e eu vou depois para o próximo slide falar um pouco mais sobre essa inserção da tecnologia então no primeiro ponto o que a gente tem a etapa de pesquisa e depois a saída são produtos que produtos são esses? reflexões sobre o sistema e aí nós temos a disposição horizontal vestical vistas e perspectivas e produtos contratuais esses são os produtos desse processo acadêmico que a gente está acostumado a trabalhar o que que muda? vamos para o próximo aqui foi um esqueminha que eu fiz para a gente entender como que de fato isso evolui dentro do processo de projeto na nossa cabeça eu quis olha a cabeça funciona assim tanto tem lá o terreno nós temos as condicionantes não dá para ver direito mas tem lá a simulação do vento do norte aí nós temos a inserção do programa no terreno como esse programa ele vai se articular em termos de circulação na próxima imagem e aí vamos evoluindo pode passar até nós chegarmos nos aspectos mais construtivos e materiais do processo e a gente chega pode passar na etapa final que é a proposta daquela habitação daquele projeto Amanda pode se aproximar aqui para as pessoas ouvirem pelo menos isso por favor não tem problema não precisa nem aparecer só coloca a tua voz se não quiser aparecer na sua filosofia arquitetônica qual é o mais importante a função a beleza a estética ou o conceito das coisas tá legal eu posso eu posso deixar para responder no sinal tá vamos lá próximo bom aqui é uma proposta daquilo que eu enxergo como uma metodologia projetual mais integrada com as tecnologias e os processos computacionais então primeiro nada muda no processo de pesquisa então todas as requisitos de entendimento do que é o cliente do que é o terreno do que é o programa dos pré-dimensionamentos e das questões ambientais isso não muda porque são dados de input são dados de entrada você necessita dessas referências você necessita desses elementos para criar o teu partido o produto final que a gente vai ver lá do outro lado ele vai ser o que? já não vão ser mais representações bidimensionais serão modelos então a gente tem modelos de representação modelos de informação eu vou falar e não vou falar o e vou falar o ou porque nem sempre serão todos os modelos porque a gente vive ainda num momento de transformação de transição de processo de projeto então aqui modelo de representação que a gente está acostumado a trabalhar é uma maquete é uma planta depois a gente vai ver no próximo slide cada um desses modelos depois nós temos o modelo de informação o modelo de programação e o modelo ou o modelo vai repetir o modelo de programação de fabricação é outro modelo repetiu ali o processo de partido aqui gente ele vai ser cíclico a partir de simulação ou seja eu vou testar a minha forma através das ferramentas e nós temos diversas diversas possibilidades inclusive ferramentas online que você joga lá o teu projetinho ele faz o teste você verifica se o padrão de ventilação está ok se o padrão de insolação é melhor se o padrão de circulação ele vai ser eficiente nós temos por exemplo no Revit vários vários plugins de simulação energética para você entender se há uma eficiência energética de acordo com o material que você está escolhendo se aquele calor ele vai passar para dentro de um ambiente de uma forma mais rápida ou mais demorada então você consegue simular hoje com muita facilidade e dentro do processo de simulação retroalimentar o teu conceito retroalimentar o processo de projeto ah não ficou tão bom vamos voltar então percebam a resposta não é apenas formal a forma não ficou bacana essa planta não está tão legal essa circulação ela é também programática e também é é muito mais científica do ponto de vista é dos parâmetros que você escolhe como importante para o funcionamento daquela edificação se é energético se ele é ambiental se ele é funcional se ele é do ponto de vista da movimentação existem várias possibilidades simples inclusive de testar se a tua forma é eficiente ou não depois prototipação parametrização e morfogênese digital que são outras ferramentas também que a gente pode trabalhar para testar para visualizar para você aprimorar e sim e evoluir no processo de experimentação aqui são alguns exemplos dos modelos então o modelo de representação é aquele que a gente costuma trabalhar no escritório são as maquetes 3Ds as plantas plantas humanizadas enfim é um modelo muito interessante para você fechar com o trabalho porque ele é analógico ele é um modelo de fácil entendimento de quem não é da área do teu cliente então o 3D convence muito mais do que uma planta por exemplo então o modelo de representação eu falo modelo gente por quê? é desse modelo que você vai extrair as plantas ele não nasce da planta necessariamente da planta eu por exemplo a gente vai ver vou mostrar alguns processos de projetos do escritório eu começo pelo modelo 3D eu não começo pela planta depois vou para a planta volto para o 3D vou para a planta vou para o 3D faço o processo sempre cíclico modelo de informação que é o modelo BIM que a gente chama ou seja você constrói um banco de dados a partir de informações materiais para você poder simular para você poder extrair de fabricação que é posterior ao modelo de programação pode passar está acabando eu vou pular essa parte porque ela gera uma distinção muito grande e o tempo não vai ajudar muito ao inserir o poder de processamento das ferramentas digitais como parâmetros de projeto como auxiliares de teste de experimentação implicações estéticas como a gente consegue observar aqui nessa imagem dessa cadeira que explora na verdade a máxima eficiência não gente a inserção da computação ela não torna a arquitetura muito mais estética ou muito mais bela na verdade ela trabalha muito a ideia de criar um parâmetro e explorar o máximo de eficiência desse parâmetro nesse caso aqui desse projeto é diminuir ao máximo quantidade de material e isso vai gerar economia financeira e ter o máximo de eficiência e mesmo assim eu ter a funcionalidade daquele material daquele objeto e como isso pode ser aplicado aqui nesse terminal em water nu que ele é todo parâmetro e aí eu trago a mesma obra lá no franco coincidentemente colocada aí pelo professor Caio que faz uma discussão muito interessante sobre o high-tech e o low-tech eu posso trabalhar todas essas ferramentas computacionais essa inserção tecnológica mesmo em uma perspectiva low-tech ou seja uma tecnologia de baixo custo de uma tecnologia de mão de obra local e mesmo assim eu não vou continuar sendo extremamente atual nessa perspectiva de inserção tecnológica e do lugar pode passar aí são outras imagens isso daqui foi um é um croquis usando aí a computação também do Francis Queret eu acho que é da mesma obra não sei se é que usa uma tecnologia similar mas a gente consegue perceber aí uma certa aproximação com alguns elementos de simulação computacional que possibilitam aí a nossa essa essa complexidade formal que tem muito a ver com eficiência e pouco a ver com uma estética muito mais avançada ou uma estética pode passar olha isso daqui gente não dá pra ver direito mas são testes que eu faço lá no escritório eu sempre chamo meninas venham aqui vou escolher qual é a melhor opção então eu não faço um modelo eu faço vários modelos isso daqui é um exemplo de uma residência pode passar que culminou nessa proposta final próximo aqui já são ou é uma outra várias experimentações que vão culminar pode passar foram apresentadas para o cliente e aí ele escolheu uma delas ou seja eu levo para o escritório um trabalho que me permite primeiro experimentar muito e aí isso torna o meu projeto muito mais próximo para resolver de cara o problema do cliente para vocês terem uma ideia a gente pouco nunca mais sempre a gente consegue aprovar de primeiro desde o começo do processo do projeto e segundo que a gente sempre apresenta várias opções de proposta que foi obtida a partir do entendimento dele da necessidade dele e do nosso entendimento quanto os requisitos e também o desenvolvimento do discurso do precisa daquela ideia certo e é isso adicionar a carinha em transmissão isso opa voltei achei que ia ficar fora das palmas viu Léo muito legal pessoal aí deu uma quem está mais adiante além do primeiro ano teve a oportunidade de ver ainda não estou te ouvindo será que é aqui? eu estou com o áudio aberto e ouço vocês muito bem agora agora é porque está falhando tá? de vez em quando o áudio é cortado então parabenizar Leonardo você pela palestra muito legal deu para o pessoal e um pouquinho no raciocínio do que o Cairo Kuda falou antes da mais valia colocar valor em todo esse processo que realmente não é um processo simples e a tecnologia que você mostrou aí te permite com que você faça mais experimentações tem uma pergunta aí na tela da Giovana Dutra ela fala acompanhe o seu escritório sei que vocês utilizam o Habit você acha que esse software pode limitar o desenvolvimento da concepção criativa em outras palavras você acha que confere rigidez aos traçados? responde a Giovana Giovana é existe toda essa mística sobre a inserção do BIN nos escritórios porque ele tem algumas ferramentas de fato que permite você gerar certo nível de automação dentro do processo de projeto só que vamos lembrar gente que quando você vai chegar no modelo não te exime de desenvolver um centro não te exime de desenvolver um partido não te exime de aprimorar e de experimentar correlatos então de fato ele vai te importar o tempo de desenvolvimento das representações mas de forma alguma ele vai atrapalhar o processo criativo até porque ele não necessariamente vai estar presente no desenvolvimento do processo inicial do projeto até porque pelo menos lá no escritório quando a gente vai para o Revit a gente já vai com a solução pronta e essa solução pronta ela foi feita a partir de outras plataformas de outras ferramentas de outros processos de experimentação e lá no Revit já é um pouco mais eu diria burocrático você ficar fazendo muitas mudanças tá agora sim ele é muito bom para simulação ele é muito bom para você criar banco de dados então é para uma etapa posterior do projeto eu acho que para finalizar aqui a resposta da Giovana eu acho que é interessante a gente entrar um pouco na discussão das etapas do projeto as etapas normativas do projeto vamos lá quais são as etapas normativas do projeto estudo de viabilidade primeiro levantamento então você entrega um levantamento é um produto normativo é um produto contratual depois estudo de viabilidade depois estudo preliminar e aí você pode fazer planta a mão desenho a mão maquete foto realista o que você quiser para convencer o teu cliente porque é nesse momento que você vai convencer o cliente depois anteprojeto já são as primeiras peças legais para você aprovar alvará para você aprovar financiamento e depois projeto executivo o Revit ele entra onde no nosso workflow no anteprojeto e no projeto executivo ele não está pelo menos no nosso escritório na etapa de desenvolvimento anterior a isso tá bom então não de forma alguma ele limita nada zero limita zero criatividade inclusive ele é uma ferramenta incrível nesse processo aí de desenvolvimento mas tu pode responder eu vou responder a Amanda que ela perguntou sobre o que é mais importante tudo é importante tudo que tu falou é o desenvolvimento do conceito é importante como eu falei é importante a gente pensar o projeto de forma integrada primeiro integrado processo de projeto integrado não tem essa de ah programa tudo é cíclico tudo é cíclico tá e tudo vai gerar um produto que aquilo se te agrada ou não te agrada ah não não responde o mesmo problema volta ah não passou na simulação volta e melhora volta e melhora então tudo é cíclico tá então nesse processo o amadurecimento do conceito do partido ele vai acontecer querendo ou não né de forma de forma assim inevitável então o conceito o partido o programa a planta o modelo ele se constrói ao mesmo tempo ele de forma cíclica a gente verifica isso na faculdade por etapa porque nós temos que ser didáticos olha gente a etapa é essa você vai entregar isso a etapa é essa você vai entregar isso mas na vida real é cíclico e constante bom aqui no youtube a gente não tem mais perguntas o auditório eu gostaria de fazer alguma outra pergunta bom então Karina Leonardo Beltrão super obrigado pela participação eu não vou passar da categoria de prof para o resto da vida é assim que é construída a nossa relação com muito respeito e sobretudo com muita admiração pelo arquiteto que você se tornou você é pra mim realmente um grande orgulho de ter saído desta casa e ter chegado aonde está assim super obrigado a gente vai da mesma forma como a gente fez ainda agora sair do youtube entrar de novo pelo outro link e registrando aqui a participação da professora Cláudia Nascimento da Universidade Federal de Roraima daqui a pouco a gente vai mostrar estar aqui com os alunos assistindo então você também está sendo assistido lá em Roraima então vamos lá pessoal para o outro link já vou chamar o nosso outro convidado agora vamos lá para o Lohan Troux vamos já chamá-la pode fazer já entrando na outra sala Amelie você aí e aí Obrigado.